Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Aê, Maroquinha, dia feriado, olha, eu não tava saindo da academia agora. É, saí da academia agora. Sabe da onde a academia tinha? Eu saí da academia do roçado. Foi mesmo. Minha academia... Menino trabalhador, tem tudo. Minha academia é natural. Não é pegando bomba, que nem... Não é bomba, não. Ei, mostra aí a musculatura, mostra aí a musculatura. Assim é passinho, ó. Aqui é natural. Tomava o que mesmo? Qual era o produto que você tomava? Você tomava sabe o que? Caldo de feijão com arroz. Tu fala a verdade. Tô falando a verdade, ainda continua assim. Caldo de feijão com arroz. Caldo com arroz. Ximara, ele não vai estourar. Ô, Dinho, e tu? Gente, sabe o que é? Ele diz assim. Mulher, vamos almoçar na casa de fulano, porque eles vão fazer os vídeos já na hora de almoçar, né, Maroquinha? É verdade. Só que eu fui almoçar lá na sua casa, você se escondeu as panelas, Dinho. Foi, foi? Foi. E o Doutor, a gente carregou até as panelas? É porque você, desde o dia que você fez a... Você fez a... A posta da papa, ficou até com medo de dar um prato e comer aí. Tô comendo demais, Maroquinha, tô... É porque quem que se acha mesmo, Dinho. Às vezes tem que comer e se declarar que quem que comer, porque quem não come é doente. E aí, Flávio? Como é que você diz, Flávio? Não, eu quero negócio com o Flávio não, sabe por que é de Flávio? Porque Flávio brinca na covardia, eu não gosto de covardia, sabe? Vai mandar um recado pra ele ou não? Vou não, deixa o Flávio pra lá. Ih! Olha. E aí, Marvai, tu tá com raiva de sódio mesmo? Tô com raiva. É porque minha alegria é uma só. Não é covardia, não. É na honestidade e com... Com a qualidade que eu tenho. Mas tu vai se inscrever no canal dele ou não? Vou mais não. Vou mais não. Vou mais não. Ei! Porque... Porque, Dinho, ele quer... Ele quer... Ele quer... Ele quer... Ele quer só gravar com você. Deus ajude você e ele. Quando ele for pra lá, eu não vou gravar lá. E eu não gravo com tu, homem? Você grava, mas ele não quer, Dinho. Quem não quer, ele quer... Ele quer que chalele. Quer não. Chalele ele, homem. É o que, homem? Chalele ele. Eu vou, aquele mundo. Sem olhar muito ele. Sou o Acanão, Dinho. Chalele ele, homem. Não. Não quero mais não, negócio aí, não. Diga aí que fica pra... Diga aí que se apuderem com aquela vaca. Quando os pessoal começarem a fazer, sabe, que eu quero vídeo diferente, aí ele vai fazer vídeo diferente. Ei, mas faça o seguinte. Ele tá com uma lixa de papel lá pra tomar teu seguidor, viu? Nota o nome do povo. Tem nada não. Mas não tá errado, não tá errado isso? Tá não, que ele tá certo. Tomar teu seguidor? Mas o cara que tem... O cara que tem o oi, ele tem que lutar assim, carregando mesmo. Mas eu vou na graça de Deus, pedindo força a Deus e chego lá, Dinho. E que você não se une, rapaz? Se une? Que quando eu faço vídeo com ele, Dinho, ele dá umas macacadas pro detalhe comigo. Eu não acredito, não. Isso é negócio de covadinha. Diga aí que ele é covarde. Mas diga você direto a ele. Agora você também é covarde com ele. Eu, rapaz? Sim, você é covarde com ele. Por que eu sou covarde com tu? Porque eu nunca fui fazer um vídeo pra eu estar no meu canal com você. Mas quero mais foto com você. Eu vou dar uma foto, Dinho. Diga aí, no comentário aí, dá uma reputada em Dinho, fez botar uma foto de mim, que ele só botou junto, tu caga a sério. Mas ele tá com raiva de mim, porque eu tirei uma foto com o Flávio faz tempo, o Flávio botou no canal na semana. Mentira! Aí ele acha que eu tenho... Mentira! Vou botar... Tá com ciúme, de ser ciumento, marotinho. Não adianta não. Oxe. Que que cê, ó, é correto. Não é com... A gente não se chama igual, Dinho. É. E por que é que tu tem medo de botar a foto de Dinho do meu canal? Porque o Flávio disse, eu tenho uma foto de Maitu, ele não trabalha lá no sítio mais, não. Eu não vou carregar teu dinheiro, não, Dinho. Ei. Pode sorrir, Dinho. Eu quero que Deus me dê. Se ele me der, eu quero. O Flávio disse, eu vou tirar uma foto de Maitu, ele disse que não trabalha no sítio mais, não. E tá difícil de trabalhar, dou. E é? É. Mas daquela qualidade, Dinho, que corra cagando célula, tu sabe o que é cagando... Já me disse, já me ensinou o que é caga célula. Que nem saber, sabia. E o que é? É o caga célula que não aguenta o cavar, Dinho, não aguenta o cavar não, Dinho. É o caga célula, é aquele que não aguenta o cavar. Tá bom, o caba disse que tu era caga rabichola, tu viu o comentário? Mas eu não vi não, Dinho. Olha no dedo lá, tá lá. Olha, é caga célula e caga rabichola. Porque eu sou mole, ele é arroçado e caga... O caba botou. É a cachorrada dos cabas, é brincadeira. Faça as partes com o Flávio, chalele ele. Eu chalele ele? Ele me disse, sabe, vizinha assim, marocinha, me chalele lá, eu gravo com ele. Vai chalele lá ou não vai? Deus me livre. Eu acalele, sabe quem, Dinho? Eu, primeiramente, eu, minha mãe e minha mulher. Mas o caga célula daquele, eles se viram. Mas tu quer a foto, eu, mas tu mesmo? Hein? Tu quer a foto, eu... Mas ele? Mas eu, é? É mais você, Dinho. Mas não vou tirar, não. Vai não, Dinho. Deus, Deus, Deus lhe abençoe, para que meu canal vai crescer desse jeitinho. E se minha foto ajuda de nada, rapaz? Você tem que botar Jesus no coração, não é eu não? Com certeza, mas você é a foto do canal que está ajudando, ficar mais caga célula do que eu, Dinho. É não, deixa eu ciumento. É, Dinho. É porque ele está fazendo um trabalho melhor, tu não está vendo, não? Melhor? Sim. Apreta o rababá ele lá, desse eu, viu, Dinho? Eita, deixa essa resenha para lá. Não, eu... Não quero saber, não. Todos dois estão fazendo um trabalho bom. Valeu, Dinho. Tu fosse para o Nisei Reino, foi? Muito, Dinho. Tu está indo nas minhas freguesias, não é, Bicho? E você, quando você for nas suas freguesias, manda eu ir lá. Você não vai. É Marcelo Romão. Você não vai. Aí fica difícil para eu, não é, Dinho? É. Ei, posso seguir, rapaz. Deixa para lá, deixa para lá. Diga, Dinho. Não, deixa para lá, deixa para lá. Diga. Vejo um segredo que te disseram, caga célula disso, mas não vou dizer, não. Diga. Não, deixa para lá. Pode tu não gostar e dar intriga. Não, não indiga não, que eu não vou fazer mais ele mais. Pá, rapaz. Pô, não. Ele disse que se você tirar foto na Marotinha, eu não faço mais, eu não trabalho aqui no sítio mais, não. Vamos embora. Vou, vou, vamos embora. Então você é dominado por ele, Dinho? Não, rapaz. De trabalhador está difícil, aí. Não é difícil, é porque você está dominado por ele. Eu estou com a cobertura da zuveia para fazer lá e tu não vai. Pô, não. Arruma o pedreiro que tem. Arruma sabe quem? Juninho. Por que você não vai, homem? Juninho, tu bem, né, o pedreiro? E por que você não vai? O seu, o seu cunhado, São Mieto, porque eu não vou, não tenho tempo. De, de que, rapaz? Tu está agora fazendo o que? Eu estou fazendo sabe o que agora? Eu vou fazer, como é, comprar uma verdura e vou para casa e vou limpar a mata. Deixa de conversa, rapaz. É? Bora para a gente dar a cobertura lá, fazer. Pô, não. Vai se, vai se chamar seu outro pedreiro que você faz. Fez o, fez o serviço lá na sua casa e não me chamou. Ele chama, o chamado, o Nica. Maroquinha, já faz, já faz uns três meses que eu chamo tu para fazer a cobertura da zuveia. Eu não tenho tempo, não. Aí, lá em casa tu também não tem tempo. Como é que agora tu tem tempo? Não. Tu nem faz, nem quer que os outros façam. Mas você tem que chamar, Dinho. Tem que ser cagaçela mesmo. Com certeza. No seu pé. Muito bem. E aí? Bota pra zerar. Tá melhor mesmo? Tá melhor? Tá bem todo, Dinho. É desse ciumento, amor. Ciumento? Sim. É a verdade, é a realidade. Ninguém quer escutar, não, Dinho? Essa conversa que eu quero ver. Qual é a conversa? Tu vai ver os comentários no teu espinhaço para tu aprender esse exemplo. Viu, Dinho? De quê? Não sei não. Escute só. Você que tu tá em casa de tarde? Oi! Oi aí! Tá vendo aí? Não vai não, Dinho. Que é mais tarde. Que é mais tarde que você botar esse vídeo aí. Tu vai ver os comentários. Não é? Viu, Dinho? É, né? É, não é gato do Maroca, não, pra tu ver, Dinho? Ei, mas chalera e fábrica, caga-sera? Não é gato, não. Que te fábrica nas bicadelas, pro detalhe, dando as macacas no espiácio do cabra. Não, pai. Ele tá só com rabo porque você... Porque naquele dia ele pediu pra sua mulher gravar... Sua mulher foi gravar ele e disse que não gravasse não, não foi? Foi. Mas é besteira, ele tava nervoso. Besteira não, é porque ele é covarde. É porque ele queria fazer um vídeo também. Aí viu todo mundo filmando e ele disse, e eu, ele ficou assim. Não, porque nós não somos mesmo pra fazer junto. Foi. Ele não sabia, não. Que dupla é essa de que a gente chama pra fazer um canal junto, uma bicadeira junto e fica cortando o cabra. É, mas vamos falar... Ele tá com ciúme de tudo, Dinho. Ei, vamos fazer o seguinte... Cuidado nesse ciúme, depois você vai se arrepender, viu, Dinho? Vamos fazer uma posta, vocês dois? Não, nunca faz a posta mais dele, mais não. Se eu me outro pra fazer, é que eu faço. Pois tá, sério. Pois, não tem acordo não, né? Tem não. Vamos fazer o vídeo ali, porque hoje tem pouca animal. Só tem um rapaz com 12 garrotas ali, não quer filmar. E tem outro ali que tá pra chegar, tem pouca animal hoje. Tem pouca gente, só porque eu sei. E tem marotinho aqui, mensagem, mensagem, bora, bora. Vamos mandar, vamos mandar, bora. Não, não, não. Bora, bicho, esse filme. Eu vou embora. Eu vou ali. Ei, eu tô com... Tu não me arrumaram 200, eu tenho uma foto mais, tu. É o que, Dinho? Tu me arrumaram 200. Tu que tá me devendo 200, tu nunca paga... De que eu tô devendo? Tu quer que eu te não bote mais, tu. Bora, bora. Bora pra onde? Bora. Fui. Bora, fui. Que acaba isso com isso, Dinho. Fiz a da mulher e o seu Luizão. Fui. Mas aqui é o jeito dela, aqui não é o capacidade. Não, mas pessoa boa, Dinho, Luiz? Gente muito boa. É, eu vou lá. Eu já digo a Dinho, Dinho, vá devagar, porque é o jeito dela. Aquilo ali, ela tem mistura com mais de florzinha. Essa aqui é boa. Sabe por quê? Porque é uma pessoa boa. É, e a gente boa. É verdade. Dinho, não precisa gravar não, Dinho. Precisa não, Dinho. Pode gravar, pode gravar. Pode gravar? Ei, maluquinha tá cobrando agora por hora pra filmar ele. É por hora, é? Eu acho que eu vou gravar uma comissão de Dinho. Por quê, Dinho? Tá se escondendo pra não gravar mais eu. O que é que tu acha? Não, aí é o seguinte, tá dependendo de Deus e segundo o tempo de vocês. Vocês são muito agendados. Muito bem. Não é verdade? Eu não entendo. Eu tenho um roçado pra pra uma conta, a Azulvia, procura a Azulvia no mato. Aí ele acha que eu não tô indo pra lá porque eu não quero gravar mais ele. É não, rapaz. Luiz, Luiz. Ele não entendo não. Mas eu vou lá hoje. Luiz, deixa eu lhe dizer um negócio. Hoje não dá tempo, daí pra São Vicente. Deixa eu lhe dizer um negócio a você. Ele tem um tempo tão danado que não solta o telefone. Vinte e quatro horas. Claro, gravando ele tá. Eu vou gravar direto. Não é no telefone. Mas isso é as horas marcadas, né? Com certeza. Exatamente. Você tá aqui. Mas eu tô de pano mato. Você tá, por exemplo, tá de pano mato, né? É. Mas você tá na mente. Tomei muito de coisa pra ser resolvido também. É verdade. Porque eu tô aqui. Já tô pensando agora o que é que eu vou fazer. E eu também, eu já tô pensando. É, já porque eu vou pro sítio. Tô pensando, sabe o quê? Na hora do almoço comer aquele velho presãozinho que é muito bom. É bom demais. Senhor, você tá de... Mas na verdade é assim. Eu digo um negócio. Zinha, eu vou dizer outro negócio. Eu tô contando sua palavra. Essa blusa é sua? É assim. Por que que não fosse? Não tava no meu corpo. Mas não é de mulher não, Maraquinho. É nada. É só respeito. Que Deus me deu. E a camisinha boa. A roçadinha. Viu? Esse chapéu é seu. E aí, tu acha que isso daí não é natural, não? Isso é natural? Rapaz, eu tô em laranja. Eu tô meio assim, meio desanimado, Maraquinho. É laranja. Por que que tem laranja no coração, ó? Chupa laranja. Você chupa laranja, não? Ele tá muito forte. Tem laranja em casa, né, Maraquinho? É muito bem. É, Luísio. Muito forte. Ele tá comendo demais na casa dos outros. É saúde. Graças a Deus, Maraquinho. É saúde. E aqui é natural, Dinho. Acaba com essa hora. Acaba, meu amigo. Tá com saúde. Saúde natural, o quê? A alimentação dele. Quem come de manhacar do povo. E é? É. Porque eu sou assim. Eles tão assim, o corpo desfechado assim. E você sabe o quê? E quem come. Quem não come é mago. Olha aí, um homem da idade dessa, olha. Vigodinho, igual a eu. É porque come e passa bem. Não, mulher, senhor. Mal pra ver aqui. Com a camisinha dessa na moda, não é não? Nossa, vem aí. De academia, de academia, né? De academia. De academia. Você faz musculação? Fá, sabe na onde? Com a inchada. É conversadeira. Com a boca, não me tomate, não. Porém, tem o Calipo. Tem gente que come, come e não engorda. E não engorda. É, Marcos. Come, come, não engorda. Eu como, come e não engorda. É porque você não come. As inchadas do Maraquinho lá é tudo enferrujada. E é? Tudo enferrujada. Eu como macarrão que nem eu como. E carne, meu filho. Mas o Calipo disse a mim que as suas inchadas é tudo enferrujada. É porque tem preguiça. É o Calipo disse a mim que as suas inchadas é tudo enferrujada. É porque o Calipo é milho em cima. Aí, aí, enferruja. É, não trabalha. Não tem problema? Tem. É porque, é porque quando enferrujada, é porque não trabalha. Mas ele falou que as suas inchadas é enferrujada. É preguiça mesmo. Não é preguiça não, Dito. Eu vou lhe dizer um negócio. É o trabalho certo. É porque ela só trabalha no canto certo. Não é que ela é enferrujada. Porra, eu sei que ele é enferrujada. Ele vai ficar no cabalho e mexe em cima no enferrujada. Vai lá espirulhada. Ó, ó, ó. Olha aí, tá vendo? Ei, derruba o canal de Cagacela aí. Não, eu vou julgar o meu. Pronto, lá. Faro aqui da resenha com o Patrinho Tensula. Mas se esqueça, né? E tinha aniversário. Cagacela não, viu, Dinho? E Cagacela da resenha. Não, não, não. Fábio Cagacela. Ele caga na sela porque não aguenta o cavalo. Um vaqueiro famoso me disse isso e é verdade. Por quê? Ele disse que é carajoso. Mas não sei o que, eu tô com uma vaca. Lá tem uma vaca, bábio, ele faz, sabe o quê? Vai botar com medo, sai puxando numa corda. Aí a vaca aí com medo. Isso é vaqueiro? Vaqueiro é eu, Dinho. É mesmo. Por que que na vaca eu venho e faço carreira? E o vaqueiro acabou, 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 acabou no jumento. Caiu, caiu. Esse aqui é ligeiro. E o jumento cagou em cima dele e ele não deu fé. Ó, ele tava aqui. Maravinha é esse, maravinha é esse. É cagado. Caí o jumento, o jumento tá esperando. E cagou em cima dele pra ele fazer esse trabalho. Pô, o jumento é desse jeito, caga, sério? É, ele tá certo. É covado não, é daquilo, viu? Ele tá com ciúme dele. Porque eu tirei uma foto, mas o vaqueiro lá. Sim. Aí nós botei no canal, ele pediu pra eu tirar uma foto, eu não tirei. Ele tá bravo. Ah, ele tá ciúme. É defendendo o vaqueiro dele e eu desfazendo. E é? Só trabalha no esforço. É ciúme, ele é ciúme. Tu já viu, pô? Ciúme. Eu não errei. Ciúme. Ciúme é ciúme. Eu não. Eu não vou tirar uma foto mais tu não, só se o povo pedir. Aí, você já viu os comentários. O povo disse que não era pra eu tirar foto mais você? E foi, Dinho? Oi. Que pobre, mestre? É porque... Será que aí o chapéu de couro? É não, eu acho que quem não tira é por quê? Anda se esconder, né? É. Ih, rapaz. O que quer dizer? 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 Ele caga-sela, faça as patas com ele. Não, não, não. Que quando eu vi coelha ali na papa, eu não tenho a bicadeira da papa, ele chega pro detalhe. Dando a macaca. Foi, pai aqui comia mais papa. Mas isso é um leão pra comer papa. Comeu seis pratos de papa dele em dois minutos. Lá ele fez mais de, deixa eu ver, seis, doze, mais de quinze papas. Tá, três, um, bateu, foi tudo. Ei, valeu aí. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Gisto Domingo Pereira. Bora onde? Eu morei em Santos, Zé da Mata. Sim, Zé da Mata. Tá chovendo lá, não? Tá, passou a chuvinha, pô. Foi, pô, chuva ontem lá. Foi, valeu, né? E aí, tu põe essa lua, olha a lua aqui, ó. Aqui é Luiz, perna de pau. Perna de pau. E aqui é Maradinha da Resenha. E esse, ó, esse vídeo tu vai botar no céu, não é pra botar no de outro, nem caga-sela. É o que eu vou ver, você vai me pagar depois, viu? Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe.